Neto, antes de mais nada, cara, que prazer poder bater esse papo contigo aqui na Band News Goiânia. Satisfação, a gente que tá aí trabalhando, você dentro do Ville e a gente na cobertura desde a temporada passada. E sempre uma satisfação nas entrevistas coletivas e tudo mais. Mas um prazerão poder bater esse papo contigo. Tá tudo bem, Neto? Boa tarde. Boa tarde, pra mim satisfação imensa também de estar aqui com você, grande profissional da região. E tudo bem, cara. Tudo bem, graças a Deus, com a fase que a gente vive, né? Não tem como as coisas não irem bem, né? Então, graças a Deus, tá tudo indo uma maravilha. Pra começar, assim, você fala da fase, sei que viveu de tudo quanto foi tipo de fase aqui no Ville, né? Chegou numa condição mais custosa, aí teve o início desse ano que os primeiros jogos foram bons aí na hora que chegou os mata-matas, o grupo era enxuto, a galera deu uma sentida também, aí a coisa meio que degringolou. E agora, vivendo essa fase mágica no Ville, essa fase espetacular na Série B, você é um cara que pode falar de tudo aqui no Ville, nem em termos de fase, Neto. Cara, eu posso dizer que eu experimentei um pouco de tudo já, né? Embora tenha sido pouco tempo, mas a gente já viveu grandes momentos aqui, parece até que é uma vida já aqui dentro. E eu vejo tudo como evolução, cara. A evolução nunca é linear, né? Sempre tem seus altos e baixos. E eu acredito que a gente tem que passar por certo momento também pra adquirir crescimento, pra adquirir evolução. Então, eu sou grato, sou grato por cada momento vivido aqui. E até antes de falar efetivamente do momento atual que vive o Ville, de tudo que você já passou por aqui, vamos falar de tudo que você passou no futebol, no mundo da bola, quando você começou. Você que é de Rio Branco, do Acre, tá longe de casa, hein, Netão? Tá aí pelo menos uns, quase uns 3 mil quilômetros se brincar de distância de casa. Mas como é que foi o início de carreira na bola, na base, até se profissionalizar do Neto Pessoa? Como é que foi? Cara, a minha vida no futebol sempre foi de bastante luta e bastante entrega, assim. A gente sabe que o mundo do futebol já é difícil, né? Por si só. Esse grande vestibular que é a bola. É o sonho de toda criança. E se torna um pouquinho mais difícil pra quem vem do Nostra, né? O Nostra até hoje ainda é um pouquinho esquecido por essa questão do futebol. Mas isso tudo valoriza ainda mais a caminhada que eu fiz, é sair do lugar que não tem tanta expressão e você hoje tá num cenário nacional muito grande, numa prateleira muito grande. Isso pra mim é um motivo de muito orgulho. E, cara, é difícil. O futebol é difícil em si. Nasci em Rio Branco, me criei em Rio Branco, me profissionalizei em Rio Branco. Então, tem muitas coisas que eu carrego até hoje, né? Então, experiências, muita questão de trabalho. Eu acho que o trabalho, principalmente, eu fui fojado ali a você trabalhar duas vezes mais. Hoje, a gente tá num... Quando a gente fala de trabalho, dificuldade pra mim é questão de conforto, porque realmente é muito difícil a questão de tráfego, de transporte, de deslocamento, né? Então, é uma verdadeira escola, né? Uma escola diferente, uma escola que você é fojado ali na... Você tem que realmente ter a raiz do futebol, porque muitas pessoas acham que não aguentariam passar por momentos que eu já passei. Então, é algo que me dá muito orgulho. Qual foi o momento desses... Principalmente de início, início de jogador de futebol costuma ser muito complicado, né, Neto? Como você próprio falou aí, pela questão geográfica, transporte e tudo mais. Mas envolve muitas outras dificuldades na vida de quem quer ser jogador de bola. Qual foi o momento mais difícil, seja no início da caminhada, no transcorrer dessa caminhada que você já vivenciou? Era o momento... De modo geral, acho que o momento mais difícil, com certeza, é o início. Questão de estrutura, você não tem uma estrutura adequada de trabalho. Questão de renumeração, de ser bem remunerado. Falta de salários. Eu me lembro que no início da carreira eu joguei seis meses sem receber. Brigando por um acesso de Série D, que foi com o Plástico e o Castro. Então, isso tudo, cara, é escola. É uma escola de evolução, de você realmente experimentar do pior. E isso tudo, eu acho que tem seu lado bom também, né? Claro que a gente não deseja para ninguém, para nenhum pai de família que está começando, ou que está no meio da sua carreira. Mas são coisas que fazem você amadurecer e crescer. Acho que essas são as coisas que me fojaram e me amadureceram. É, eu só espero que a gente não tome um banho. Estou vendo ali o sistema de irrigação, viu, Neto? Mas bem que nesse calor, né? De noite está fazendo frio, mas de dia está quente, né? É, não tem problema, não. Ô, Neto, e conta o início, assim, em termos de clubes agora. Cronologicamente, você profissionalizou, você fez seu primeiro jogo profissional por qual clube? Foi passando de clube a clube? De que forma até chegar no Vila? Como é que foi essa ordem aí na sua vida? Bom, eu sou de Rio Branco, mas eu me profissionalizei no Plas de Castro, que é uma cidade que fica sem caímos da capital, né? Um clube do interior. Então foi lá onde eu ganhei meu primeiro título, meu primeiro título estadual, primeiro título do clube também. Foi lá onde eu joguei meu primeiro campeonato de nível nacional, que foi uma Série D. Chegamos até as, acho que as quartas de finais ali, no jogo de acesso, que a gente perdeu para o Salgueiro, o time do Pernambuco. Então essa foi a minha primeira experiência como profissional, né? Após ali, eu fui contratado pelo Rio Branco, que era o time de maior expressão do meu estado. Era o time que jogava a Série C, a Copa do Brasil. Então acho que foi a primeira grande experiência como clube de um pouquinho de maior estrutura, assim. E do Rio Branco eu comecei a rodar. Eu fui emprestado novamente para o Plas de Castro, depois voltei, fui jogar no Indirá, uma divisão de acesso para a primeira divisão do estadual. E após ali, eu tive minha primeira experiência fora do meu estado, que foi em Minas Gerais, com o Atlético Nacional de Moriaé, onde eu joguei o módulo 2, a divisão de acesso para o módulo 2. E após ali, eu voltei. E voltei para o Rio Branco, onde eu tinha contrato novamente. Era o meu último ano. E ali foi onde eu acho que eu presenciei um dos momentos mais difíceis, assim, em relação a momentos no futebol. Salário atrasado, eu não tinha tantas oportunidades. Então, foi o ano ali que eu resolvi largar o futebol por questões financeiras. Como, pô, cursava uma faculdade e ainda estava nessa transição de faculdade e futebol ainda. Qual o curso? Educação Física. Vou fazer Educação Física na Universidade Federal do meu estado. Terminou? Não, tive que trancar pelo motivo da bola também. E aí foi, quando eu larguei um pouco, fui trabalhar como atendente de telemarketing. Me arrisquei aí, fiquei quatro meses. Você era da parte que recebia o povo enchendo o saco ou oferecendo serviço? Não, que recebia, que tinha resolvido os B.O. O povo danava muito contigo no telefone? Demais, demais. Então, era ali que eu vi que, pô, não era meu lugar. Meu lugar era no campo mesmo. E aí, cara, depois de três meses eu recebi o convite de um sujeito do meu estado, que era o treinador, Álvaro Migues. Para mim, foi um dos melhores treinadores que eu peguei até hoje, falando de futebol, falando de tática, um cara muito inteligente. E, gente, eu fui para o Atlético. E no Atlético foi a grande virada, assim, na minha vida. Foi onde eu tive que largar a faculdade para me dedicar totalmente ao futebol, a Atlética Criana. E aí, a gente teve um acesso da Série D para a C, em cima do São José, do Rio Grande do Sul. E no ano seguinte, a gente chegou a Série C. A gente fez uma baita na Série C. Chegamos até a disputa do acesso e perdemos para o Cuiabá. E dali eu me transfiro para o ABC. Aí, do ABC, eu vou para o Náutico, sou campeão da Série C de 2019. E aí, eu vou para o Ipiranga, faço uma grande Série C novamente no Ipiranga. E do Ipiranga, eu vou para o Botafogo, que é o primeiro clube de grande estrutura que eu experimentei. Um clube muito organizado, o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto. Muito organizado, um clube que estava se transformando, saindo de um clube tradicional para uma SAF. Então, ali eu experimento o lado doce do futebol. Começou a ganhar dinheiro ali, né? Ali foi meu primeiro grande salário, assim, que deu para começar a fazer uma reservinha legal, começar a levar a Néu Gavé a num restaurante diferente. Então, ali foi o grande momento de virada, assim, de chave, de questão financeira, de questão de ser reconhecido, né? E teve fora do país também, né? A gente vai falar sobre essa experiência na Malásia. Sim, aí após ali, após o Botafogo, eu jogo o Paulistão, jogo o início da Série C, e aí eu tenho a oportunidade de jogar minha primeira Série B pelo Remo. E é onde eu vou para o Remo. O início foi um tanto um pouco complicado, porque eu cheguei e demorei a... Não por questões físicas e nem questões técnicas, mas por questão de decisão do treinador. A estrear na Série B. Fui estrear já mais nas fases finais, e foi onde eu também tive o meu primeiro rebaixamento, né, com a equipe, mesmo chegando após o... No início ali do segundo turno, mas foi um momento que eu pude experimentar também o que é... É uma queda, né? Foi um momento bem difícil também do clube, do clube experimentar isso com a própria torcida. E após ali é onde eu vou para a Malásia. Como é que foi lá? Foram seis meses ou foi mais? Foram seis meses na Malásia. Cara, assim, é um futebol totalmente diferente. Você foi sozinho com a esposa? Não, fui com a minha família. Minha esposa tinha acabado de ganhar... Ter o nosso filho, né? Então o nosso filho tinha três meses ali, e eu não tive a coragem de deixar, né? Eu falei, não, vou mais, eu tenho que levar a minha família. E aí fui, né? Fui muito bem tratado, muito bem recebido. E, cara, se tratando de futebol, é assim, é um futebol que é muito valorizado financeiramente, mas ainda precisa melhorar a questão de qualidade técnica, questão de... Até mesmo de mídia, assim, não é um futebol tão visto. Mas é um futebol que está na crescente muito grande, assim. E como é que é viver lá no extracampo? Questão de alimentação? Porque é uma cultura totalmente diferente, né, Neto? É o dia a dia, o poder sair, passear com a esposa, com o filhinho recém-nascido. Teve dificuldade nesse lado? Se adaptou bem com a alimentação também? Ou é muito diferente mesmo? Cara, a questão de convivência social, assim, com a população, com o povo malai, não é tão difícil, assim. É um povo bem receptivo, é um povo que respeita, assim, a sua religião, o seu credo. Tem esse lado espiritual deles também, né, que é bastante diferente do nosso aqui. Eles levam bem mais a sério, assim, é um povo que realmente tira... Pra você ter ideia, quando a gente treinava, quando dava seis horas, tinha que parar o treino pra oração deles, né. Então, é um povo que respeita bastante, assim, e a gente respeitava também, né. É uma outra cultura ali, um conhecimento diferente. E, pra mim, a maior dificuldade ali foi a questão de alimentação, que a alimentação, realmente, deles é um pouco diferente. A gente tinha que se virar em restaurantes chineses, ou então australianos, né, que às vezes tinham lá no país. O que você comia lá? Conta pra mim, o que você comia? O que você comia normalmente no restaurante chinês e australiano, e o que da culinária deles você chegou a experimentar, e talvez tenha gostado, eu falava, né, isso aqui não é pra mim, não. Cara, assim, eu me arriscava, assim, na comida deles, né. Tipo, peixe, mas é claro que é um peixe totalmente diferente, porque eles não costumam... É um peixe meio que em soça, não tem tempero. E de normal, o que eu comecei a comer é macarrão. Macarrão eu comia bastante, porque era o único, que era mais ou menos parecido com o nosso. Tem os macarrões dele que é diferente, mas tem um macarrão mais tradicional, que é o que dava pra comer. E no restaurante australiano era onde eu comia carne. Quando eu queria carne, tinha que ir no australiano, porque a carne deles não tem o tratamento que a nossa tem, então não tem a mesma higiene. Então eu não me arriscava tanto pra esse lado, né. E no chinês era arroz. Arroz chinês, alguns frutos do mar, né, dava pra comer também. Demais era isso. E aí você pega, vive essa experiência, eu acho que enriquece a vida de qualquer ser humano, mesmo com as dificuldades, mas poder viver uma cultura diferente, e volta pro Brasil. E aí essa volta até chegar no Vila, como é que foi? Vamos fugir daqui? Vamos fugir daqui, que esse trem vai molhar nós aqui, ó. Eu acho que vai, Neto, corre. Você tá acompanhando aí no meio da entrevista, ó, falei que ia molhar, o Matheus, o assessor de imprensa, vai puxar ali. Puxa aí pra nós, Matheusinho, por favor, essa cadeira, que eu não vou me arriscar a sentar nela mais. E aí a gente vai continuar o bate-papo aqui com o Neto. Vai chegar aqui também, Neto. Vai ligar o daqui, já, já. É. E aí eu não vou parar a entrevista, não. A gente vai continuar. Vamos voltar pro lado de lá, Neto? Vamos pra ali? A gente vai caminhando, porque é o horário de irrigação do gramado do Anés Brasileiro ao Varenga. Você vai acompanhando aí? Não, mas vamos pra lá, lá pra outra ponta, ó, Matheus. Ô, Neto, não vai ter jeito, viu? Eu vou ter que voltar aqui, depois que a gente quase tomou um banho ali do sistema de irrigação. Tão te confundindo com o Vanderlei, rapaz. Como é que faz? Falar pra ele, ó, é a barba, viu? Próxima semana eu vou sem barba aí, pra evitar essas coisas. Pô, mas mais de 10 anos de diferença e o povo batendo olho. Muita estrada de chão, hein, Neto? Muito sol, cara. Nossa, é quente pra caramba. Vamos voltar pra resenha aqui, pra aquela que a gente tava, da questão da sua caminhada. Você ainda voltou pro Remo quando veio da Malásia? Se não, você veio direto da Malásia pro Vila, não foi isso? Cara, após a Malásia, tinha essa oportunidade de voltar pro Remo, né? Um lugar onde eu sou muito querido e fui muito feliz também, mesmo pelo breve tempo, mas teve uma conquista de título, teve a questão do rebaixamento, teve a questão de identificação com a torcida. Então foi um lugar que até hoje as portas são abertas, assim, pra mim. E teve a oportunidade de voltar pro Remo, teve mais alguns clubes da Série B pra voltar. E naquele momento eu sabia que eu que eu tinha que escolher não questão de lado financeiro, que acho que nunca foi a minha escolha principal. Eu sempre olhei a questão de onde eu me sentiria mais importante, né? Que eu acho que quando você começa a amadurecer no futebol, as suas escolhas começam a pesar pra esse lado, pra onde você vai ser mais querido e onde você vai ser mais importante. E naquele momento eu via que eu poderia ser muito útil aqui, né? Pela questão que vivia o clube, pela necessidade que precisava de um atacante. Então naquele momento eu resolvi escolher, das três equipes que eu tinha a oportunidade de fazer a escolha, o Vila era o que tava na zona, né? Os outros estavam numa situação bem mais cômoda. E naquele momento eu escolhi o desafio, né? Porque realmente foi desafiador, né? Muitas pessoas não acreditavam. Amigos meus me chamaram de louco. Pô, tu vai pra um time que já se rebaixou, que vai jogar a série C ano que vem. Mas a gente sempre acreditava. Eu sempre acreditei bastante que era possível e graças a Deus deu tudo certo. Deu certo, o Vila não caiu. Rapaz, depois que o Vila subiu, os dois primeiros anos de série B, você participou aí, né? Do ano passado, foram assim, custosos pro Vila, que foi luta contra o rebaixamento. Aí começa o ano, o Vila inicia até bem, essa temporada 2023. E aí a própria diretoria falou, o elenco muito enxuto, foi uma aposta que eles fizeram, reconheceram que não deu certo. Tanto que o Vila foi eliminado pelo Anápolis, depois eliminado na Copa Verde. Enfim, Copa do Brasil na segunda rodada pro Náutico, que embora tenha sua importância no cenário nacional, mas é um clube atualmente de série C de brasileiro. E aí o clima ficou pesado. Como é que foi lidar com tudo isso, cara? Com essa sequência de eliminações e o clima pesado que se tornou, talvez, semelhante ao do primeiro turno da série B do ano passado? Cara, é a dificuldade que existe no futebol, meu. É o lado de você arriscar, né? A diretoria fez aposta, nesse mérito eu não entro, porque é uma área totalmente exclusiva deles. Mas, às vezes, isso acontece no futebol. Você monta o elenco e, de primeiro momento, ali não encaixa, e foi o que aconteceu. A gente não conseguia, a gente não via o futebol que a gente vê hoje, né? Se você for analisar o elenco que iniciou o ano pra esse elenco que continua, as mudanças ali de time titular foram mínimas, assim. A questão do Vanderlei e o Dennis, que foi trocado, a questão da lateral. Então, tem essa questão de encaixe, né? A gente sabe que tinha esse risco. Então, ainda mais pra um time que vai jogar três competições em seguida, assim. Eu lembro que teve meses que a gente jogou a cada três dias, jogava um jogo. Vila Nova e Goiás foram os dois times do Brasil, num determinado momento, que mais tinham atuado no ano. Então, cara, é... Se você não tem um elenco ali recheado, um elenco fechado, é muito difícil, muito difícil mesmo. Então, teve essa questão, mas são coisas que acontecem no futebol. A gente sabe que é normal, a gente sabe que todo elenco tá sujeito a isso, toda equipe tá sujeita a isso. Foi o que aconteceu. E eu tenho certeza que foi algo que serviu de aprendizado não somente pra direção, mas pra todos nós. A gente aprendeu bastante com isso. Você vem do ano passado com a camisa do Vila, início de Série B complicada, aí chega a janela transferências, vem dentinho, vem um monte de jogadores que contribuem com o atual elenco pra sair da situação. Então, o Vila permanece na Série B e tem aquele respiro. Início de ano foi conforme a gente disse agora e chega o jogo do Anápolis. E aí é onde eu quero tocar com você num assunto que é chato, é um pouco mais polêmico, mas penso, penso, não tenho certeza. Vai ser a primeira vez que você vai falar sobre isso. O Vila tá perdendo o jogo aqui por 1x0, o último lance tem um pênalti, você vai pra cobrança de pênalti, você já fez gols de pênalti, já errou o pênalti na vida. Todo jogador tem isso, não tem aquele jogador que só acerta, pelo menos eu não conheço um que só acerta. Em algum momento vai perder e você perde o pênalti. E aí, inexplicavelmente, inesperadamente, acima de tudo, que foi uma surpresa pra todo mundo, eu confesso que na hora eu não vi, eu já tinha dado a volta, eu tava trabalhando no jogo, eu já tinha dado a volta, eu tava do lado de cá, eu não vi aquele incidente. Um torcedor, né? Um cidadão, um cidadão pula o alambrado e chega por trás de você e dá um chute, eu acho que na sua panturrilha, na sua canela, um negócio assim, e sai. E depois eu vendo pela TV e vendo a sua reação, você ficou assim, sem entender, eu acho que você ficou sem reação, sem entender, o jogo ainda estava acontecendo e você assim, mostrou até uma certa calma, que eu imagino que nem todo mundo teria essa calma, essa cabeça que você teve de ficar quieto, olhar e vida que segue. Depois nem chegou a tocar nesse assunto. Essa passagem, por tudo que você vive hoje, por tudo que você já viveu, o que que isso representa na sua vida, na sua vida como ser humano e na sua vida como profissional, Neto? Cara, acho que é a primeira vez que você falou, a gente vai tocar nesse assunto, né? Depois de tudo que aconteceu, acho até por uma certa blindagem da parte da direção, da parte dos meninos do marketing ali, de não tocar nesse assunto, esperar as águas passarem, para que tudo se resolvesse, né? Realmente foi um episódio, cara, acho que talvez um dos lances mais lamentáveis da minha carreira, assim, não me recordo ter outra, ter acontecido outra fatalidade dessa. Foi um momento muito difícil, né? Pela questão de ter perdido o pênalti, isso não me dói tanto, me dói tanto por tudo aquilo que aconteceu depois, né? questão da invasão, da agressão, e me dói mais pela questão de estar minha esposa, estar meu filho, então isso pra mim foi mais marcante por essa questão, né? Por não saber como eu reagiria, mas como eles reagiriam, como a minha esposa reagiria, como o meu filho, né? Que era muito novo, que estava ali também. Então, assim, graças a Deus ali no momento também eu tive muita frieza de tentar assimilar tudo aquilo, né? E não reagir conforme a raiva, né? E realmente, qualquer pessoa ali que se tivesse no lugar outra pessoa de cabeça mais quente teria partido pra cima e aí a gente não sabe o que poderia ter se resolvido, né? Se outras pessoas poderiam ter invadido, se a confusão que poderia se tornar. E ali foi, assim, acho que o primeiro momento onde realmente eu desejei sair do vila. Realmente eu queria sair. Você chegou a pedir? Cheguei a pedir pra sair. Eu não saí por conta do presidente, que é um cara que eu tenho muito respeito e muita admiração, assim. O que que ele falou? O que que o Hugo falou que foi importante pra você ficar? Na verdade, o que pesou foi o seguinte. Após a campanha que eu fiz na Série B de ajudar o Vila, de ter sido um dos jogadores importantes nessa manutenção de divisão, de continuar. Eu tive uma proposta muito boa, muito boa mesmo, falando financeiramente, uma proposta que poderia resolver minha vida. Pra onde que era? Era pra Tunísia. Era algo em torno de, ia ganhar algo em torno de três dígitos. Algo bem mais do que eu ganho aqui. E, assim, por consideração ao Flontinho, por consideração ao presidente, eu aceitei o desafio de ficar aqui, de permanecer, de viver o que a gente vive hoje, dessa luta de conseguir um acesso, né, pela questão da pessoa que eles são também. É uma direção de muito caráter, são pessoas que, que realmente é difícil de encontrar no futebol. Então, por essa questão, eu aceitei o desafio de ficar aqui. e ali no momento que passou na minha cabeça foi que realmente era um pênalti que, pô, foi algo, era algo assim que eu via que a diretoria contava muito com aquilo, né, com a questão de ter uma vaga na Copa do Brasil, que seria importante pro clube. E com todo o transtorno, eu não saberia como eles reagiriam, né. Pra mim sempre foi tranquilo, a questão de passar por momentos altos e baixos, de perder pênalti, disso e tudo mais. E ali no momento, eu cheguei presidente, falei da responsabilidade que eu sabia que tava nos meus pés, eu acabei falhando. E que, que era algo muito grande, assim, pra diretoria, que eu coloquei em risco o planejamento do próximo ano, né. E que, que eu estaria disposto e aberto a uma conversa, se ele quisesse mudar, se ele quisesse trazer outra camisa nova, outro jogador, ele poderia ficar à vontade, que, que naquele momento, eu abriria, abriria a mão do meu contrato, né, que era um contrato de dois anos, era um contrato muito, foi uma inovação muito boa pra mim também, e que eu abriria a mão disso, e que a gente poderia conversar e resolver tranquilamente. e foi ali um momento que eu, que eu me senti abraçado por ele, pela direção, ele falou que, que ele não se importava com isso, né, que, que ele tinha uma confiança muito grande na minha pessoa, no meu trabalho, e que não queria, ouvir da minha boca falar mais isso, né, e que, se tivesse um próximo pênalti, pra ele ficar tranquilo, que era pra mim pegar a bola e bater de novo, que ele confiava totalmente em mim, então, eu acho que, esse fato de se sentir abraçado pela, pela parte que realmente importa, claro que torcedor é importante, mas, a gente sabe que do outro lado tem, tem pessoas que, que dão uma vida pra tá aqui, a gente sabe do grande trabalho que o Hugo vem fazendo, então, se sentir abraçado dessa parte, foi o momento que brecou essa, essa, essa minha, minha vontade de sair, entendeu? E aí, a pergunta, a pergunta é inevitável, ficou alguma mágoa, daquilo, ou é passado? Não, graças a Deus, quem me conhece, quem conhece o, o Neto, realmente, sabe que, que eu nunca fui disso, dentro ou fora de campo, graças a Deus, eu sou uma, uma pessoa que eu tenho uma mentalidade muito, muito forte, e, realmente, mágoa ficou nenhuma, as coisas já se resolveram, e, e graças a Deus, hoje, são, são águas passadas, hoje, é algo que não me magoa mais, eu não tenho um ressentimento algum, é tanto que, que eu acho que, nem a questão de, de queixa, essas coisas, a gente deixou pra lá, a gente não, não quis mais se envolver com isso, e dar continuidade, e dar continuidade, porque, a vida, a vida tem disso, são coisas que, que, infelizmente, no mundo do futebol, hoje, acho que qualquer jogador, tá sujeito a isso, a gente tem visto, tantos acontecimentos, lamentáveis, no mundo do futebol, e, o que a gente torce, é pra que, pra que acabe, né, que a gente sabe, que a gente é profissional, como qualquer outra pessoa, a gente é pai de família, tem filho, tem família, então, a nossa torcida, é pra que, que a nossa sociedade, seja um pouquinho mais, pense um pouquinho mais, antes dos seus atos, né, que, que venha realmente, pro estádio, pra, pra apoiar, e torcer pro seu time, que, isso é o mais importante. Aproveita, você falar da família, fala o nome da esposa, do filhinho, que tá, sempre acompanhando você, aí, nessa fase espetacular, que o Vila vive agora, né, então? Esposa é o Asquélio, o nome do meu filho é Abner, é, Você é jogador de bola, o Abner? Cara, a gente tá treinando ele, treinando a máquina, né, dando os primeiros passinhos, os primeiros chutes ali. Ganhou, ou tá o destro? É, você puxou pro avô, o avô, eu já vi que, talvez seja um meio, ou um atacante ali, mas tá treinando ele, treinando. Meio, atacante, não vai fugir da característica do pai, que já jogou de meia, já jogou de beirada, agora é centroavante. É, meia boca, meia boca. que meia boca que é isso, o passe que você deu, né, de qualquer meia, pro Lourenço no último jogo, nesse gol de cá, inclusive. É, graças a Deus, foi, tive, tive a felicidade ali de, de acertar um, um belo passe, né, caiu no pé bom, a primeira coisa que minha cabeça começou a querer finalizar, né, a gente, sempre tem essa, mas, eu, 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 consegui escutar o Lourenço gritando, que tava passando, pra dentro da área, e eu sabia que, se eu acertasse o cruzamento, ele ia, chegar em perfeitas condições, pra finalizar, e foi o que aconteceu. O Matheus já tá sinalizando, pra encerrar, mas deixa eu pegar só uma palinha aqui, do momento atual, a fase é muito boa, o Vila vem de Vitória, diante do Vitória, tem dois compromissos, fora de casa, como é que tá o ambiente, como é que tá a preparação, como é que tá a confiança desse grupo, com os pés no chão, que a gente percebe também, que não tem ninguém viajando, tá todo mundo com o pé no chão, mas como é que tá tudo isso, e até essa preparação pro jogo contra o Londrina, Neto? cara, é um momento muito, acho que muito marcante na vida do clube, não somente na vida de nós jogadores, mas acho que o clube, e a cidade, a torcida vive isso, e a gente tem vivido junto, e é como a gente sempre tem falado, parece até clichê, mas cada jogo realmente, a gente encara como, como se fosse o último, como se fosse a decisão, como se fosse realmente o jogo do acesso, e é isso que tem feito o dado certo, é isso que tem nos colocado na posição que a gente tá hoje, e a gente sabe que, a gente sempre tem em mente, que a qualquer momento a gente sabe que pode ter um resultado adverso, mas em momento nenhum a gente pode se desesperar, é como você falou, é manter os pés no chão, é ter calma, é manter o trabalho que vem sendo feito, e se Deus quiser chegar ao final do ano, e comemorar, ver esse oba lotado aí, ver a felicidade da galera, que eu acho que vai ser o mais importante, vai ser o que vai pagar, todas as nossas lutas diárias aí, todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, vai ser coroada com esse acesso aí, que se Deus quiser a gente vai alcançar. E tem gente profetizando até pra fechar contigo, que vai ser gol seu hein Neto? Cara, independente de quem faça o gol, é claro que a gente fica mais feliz, como centroavante, mas eu sempre procuro ser importante, eu sendo importante em todos os jogos, sendo importante nesse campeonato pra mim, o que mais tem de precioso é isso, ser importante, ser uma engrenagem importante no elenco. Bora combinar um treino então, pra fechar, Vila subindo, fim de ano, você bate mais um papo com a Band News? Pode ser? Vamos lá? Vamos deixar esse compromisso aqui, pra gente saber como é que foi a caminhada toda? Fechou, fechou. Mesmo porque tem mais coisas que eu quero saber de você, quero saber como é que é o neto em casa, se o neto ajuda a esposa, se sabe fritar pelo menos um ovo, se não sabe, se é ela que faz tudo, combinado Netão? Então vamos fazer melhor. Se o Vila subir, vocês vão lá, na minha casa, e aí a gente faz um café da manhã, um almoço lá, e aí vocês me conhecem um pouquinho melhor ali no meu dia a dia. Compromisso fechado então? Fechou. Netão, muito obrigado mesmo, cara, sucesso pra você, no Vila, na sua vida toda, na sua família também, sucesso, brigadão pelo bate-papo, foi muito bacana poder conhecer um pouquinho mais da sua história, valeu Netão. Eu que agradeço, e aí, tô esperando, esperando, muito ansioso por essa próxima entrevista aí, porque eu sei que, que se ela acontecer, é porque, muita coisa boa vai, vai ter acontecido. Tchau.